Jornal do Meio Dia está de volta e o deputado federal Carlos Bezerra, presidente do MDB aqui em Mato Grosso, tirou licença para se dedicar às eleições deste ano. A cadeira dele está sendo ocupada pelo primeiro suplente, Valtenir Pereira. E é com o deputado federal pelo MDB, Valtenir Pereira, que a gente conversa ao vivo agora aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Grupo Gazeta de Comunicação. Deputado, o senhor é suplente, mas nas eleições agora de outubro deve ser candidato a deputado federal. O MDB calcula que pode fazer o quê? Dois ou três federais na eleição deste ano? Nós estamos montando uma chapa para eleger três deputados federais. Dois certo e um terceiro a gente está turbinando a chapa, organizando a chapa, para a gente poder alcançar essas três vagas. E tem esses nomes? Tem. O partido tem uma base muito boa, tem um conjunto de lideranças, ex-prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, que a gente pode somar e fortalecer a chapa. Sem falar de mais de 30 prefeitos, mais de 180 vereadores, mais de 10 vice-prefeitos, que vão estar garrados nessas candidaturas e fortalecendo. O MDB, por exemplo, nessas eleições de 2020, para prefeito e vereadores, só para prefeito nós tivemos 30% dos votos do estado de Mato Grosso, mais de 450 mil votos. Então a gente aposta na força da base partidária, das lideranças do partido, para poder garantir essas três vagas. Deputado, o MDB também declarou que pretende eleger um senador e assim fazer chapas ali para decidir a eleição para governador aqui no estado. O senhor acredita que, diante desses últimos acontecimentos, está mesmo difícil a situação? Como o titular da sua cadeira, Carlos Bezerra, o deputado, afirmou, que se acorda de esticar um pouco mais em relação ao governador Mauro Mendes, é perigoso arrebentar mesmo e aí o MDB sair dessa base de apoio? Olha, nós temos um compromisso com o deputado Nery Geller ao Senado da República. O MDB discutiu, debateu esse assunto interno e tomou essa decisão. Então nós estamos junto com o Nery para poder construir também a sua candidatura, porque entendemos que ele, como senador, ele tem viabilidade, o deputado Nery tem uma base sólida de prefeitos, vereadores, de lideranças políticas apoiando, são mais de 100 prefeitos que estão nesse projeto. Então é um projeto que tem muita força e o MDB está ajudando a construção desse projeto. É claro, se o governador Mauro Mendes compor com o Nery na sua chapa, ótimo, o MDB vai estar junto ali. Agora, se não for compor, nós vamos estar discutindo internamente, dentro do colegiado, para tomar uma decisão, mas com o Nery senador da República. Agora, deputado, na hipótese aí do governador Mauro Mendes escolher para companheiro de chapa como candidato ao Senado o senador Wellington Fagundes, esse grupo aí do MDB, do PSD e do PP, e tem também o PSB, do deputado estadual Marcos Russe. Vai se lançar um candidato ao governo para enfrentar Mauro Mendes para poder abrigar a candidatura de Nery Geller ao Senado? É para valer isso? É para valer. Ou é uma pressão em cima do governador Mauro Mendes? Hoje é o seguinte, hoje todos os quatro partidos e os demais também estão focados nas suas chapas de estaduais e federais, das candidaturas a estadual e a federal. Depois do dia 2, a gente vai estar se reunindo, conversando e dialogando. Então, caso o governador Mauro Mendes faça a opção que não seja o Nery, esses quatro partidos vão estar discutindo esse assunto, com muita tranquilidade, com muita democracia. E tem candidato ao governo, se a opção for essa? Os quatro partidos têm nomes. Nomes de peso? Nomes de peso. Por exemplo, um nome interessante é do senador Fávaro. O senador Fávaro está no meio do mandato, foi eleito na eleição suplementar, uma eleição disputadíssima, se consagrou e foi com a força do MDB, do PP, Partido Progressista e também do PSD, que consolidou. E a chegada do PSB reforça ainda mais esse grupo. Então, é um grupo forte e a gente vai construir um projeto para Mato Grosso, com Nery ao Senado. E aí vamos ficar aguardando o governador Mauro Mendes. Definiu pelo Nery, estamos juntos. Não definiu, discutimos quatro partidos e vamos discutir isso com mais profundidade após o 2 de abril, que agora estão todos focados em montar as chapas de estadual e federal. Inclusive, a saída do titular, o deputado federal Carlos Bezerra, também se deu em virtude disso, para tentar essa articulação que, como ele disse mesmo, está difícil a situação se ocorrer um racha no grupo, né deputado? É, olha, assim, esse grupo ajudou o governador Mauro Mendes a fazer as mudanças, a estruturar o Estado. Nós tínhamos um déficit de 3 bilhões, 4 bilhões de reais. Hoje nós temos um superávit de 9 bi. Então, esse grupo ajudou, nos momentos mais difíceis do governo Mauro Mendes, nos seus dois primeiros anos, esse grupo estava junto ali, ajudando a consertar o Estado de Mato Grosso. Por isso que se fala em uma possível, entre aspas, traição, se ele não tiver o apoio, se for para outro lado. Não, nós temos que montar um projeto para Mato Grosso, com o Mauro Mendes, você e o Mauro Mendes, e vamos trabalhar, vamos fazer o enfrentamento, que for preciso. Deputado, é, antes de encerrar, o prefeito Emanuel Pinheiro tirou aí uma licença de 14 dias, para montar um bloco de oposição, para enfrentar Mauro Mendes, mas não conseguiu viabilizar esse projeto. Agora, ele disse o seguinte, olha, se Mauro Mendes for mesmo candidato, eu saio da prefeitura para enfrentar o governador. É para valer isso que Emanuel Pinheiro fala ou não? Ou ele está só jogando para a plateia? Vamos aguardar dia 2, né? Porque, assim, de Emanuel Pinheiro, eu sei muito pouco. O senhor sabe pouco? Sei muito pouco. Mesmo sendo do mesmo partido? Sei muito pouco. Mas eu gostaria de falar dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que é um tema extremamente importante para a saúde primária, para a saúde básica do Brasil. A gente apresentou uma PEC, a PEC 22, voltei ano passado, quando o deputado Carlos Bezerra me deu a oportunidade, nós articulamos e voltamos agora e conseguimos aprovar a PEC 22 de 2011. 11 anos tramitando na Câmara. E nós estamos dentro de um cenário muito positivo de aprová-la também no Senado, que é garantir dois salários mínimos a esses profissionais, que é o agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. O agente de combate à endemias é aquele agente que trabalha no combate à dengue e os agentes comunitários de saúde na orientação da população a prevenir de doenças e ter uma qualidade de vida. Então, assim, e quem vai bancar esses dois salários mínimos é o governo federal, não serão os municípios. E isso é extremamente importante dar uma segurança jurídica para esses profissionais. 400 mil profissionais em todo o Brasil, né, deputado? Em torno disso, que estão sendo valorizados. Eu fui o relator de um projeto de lei que mudou o perfil do agente, que deu a ele outras atribuições para que ele não seja aquele profissional que vai na casa, levanta informações, leva para o posto de saúde, recebe informações do posto de saúde e leva para o morador. Não, se precisar fazer, aplicar uma injeção, fazer um procedimento, ele pode fazer, claro, orientado pelo médico ou pela equipe de enfermagem. Então, assim, vai ser muito bacana para a população como um todo. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado. Obrigada.